Música Escute quando eu digo eu já cansei Chegou a hora de descer de cima desse muro Saiba que eu botei esse aqui, o teu rei A hora é agora, o progresso é que eu procuro Sou eu, sou eu, sou eu Quem vai mudar o mundo? Sou eu, sou eu, sou eu Que quando eu falo, fico surdo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Herói do céu, fico surdo Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu